eu acho que vou fazer um bolo de chocolate comprei esse aqui hoje cheguei tá muito bom ah não comeram tudo o nescau que eu comprei hoje para fazer o bolo não tô acreditando não tô acreditando lá não vai 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 servir comigo aposta que foi a larissa larissa o larissa vem aqui que foi mãe vem aqui você comeu o nescau eu ia fazer um bolo com isso daqui larissa eu comprei isso hoje não não comi larissa fala a verdade que só tem eu e você aqui você não comeu esse nescau aqui eu vou dar mais uma chance você não comeu não comi você não comeu isso mesmo que eu ia fazer um bolo comprei isso hoje não tem nem meia hora acabaram tudo com o nescau aqui não tô acreditando nisso ah não mas por que que você tá assim vira aqui para mim ver vira aqui para mim ver você você deixa eu ver vira aqui para me ver ah não foi possível que eu vou pescar o nescau não fui eu não olha aí a sua cara ah não agora você vai ver